O companheiro de Cristina Ferreira não esboçou um sorriso durante o evento. João Monteiro esteve presente na apresentação do livro do seu irmão, Francisco Monteiro, que teve lugar na terça-feira passada 11 de junho, na FNAC Alegre ou Fragite. No programa Noite das Estrelas, desta quarta-feira, 12 de junho, Maia comentou. João Monteiro, que é um rapaz encantador, pelo que me parece, não mostrou um único sorriso durante o evento. Está sempre com a cara fechada, sem um sorriso, tanto nos bastidores, tanto quando está sentado. Não sei se ele tinha sapatos novos e estava com os pés apertados, pode acontecer, acrescentou. Adriano Silva Martins sugeriu que o namorado de Cristina Ferreira talvez se estivesse a sentir intimidade por tudo o que estava a acontecer à sua volta. Ele intimidade não deve estar, pois é um homem que está habituado aos palcos internacionais no ténis. Já o vi com uma expressão melhor e mais contente com a vida, respondeu Maia. Falar sobre a falta de sorriso de alguém pode parecer superficial, mas também revela muito sobre como a presença pública e a perceção dos outros podem influenciar o nosso estado emocional. Eventos sociais e públicos podem ser exaustivos e, por vezes, não conseguimos esconder as verdadeiras emoções, independentemente do contexto ou da expectativa dos outros. Talvez João Monteiro estivesse a atravessar um momento de introspeção ou simplesmente a lidar com algum desconforto físico, como mencionado por Maia. A verdade é que, por trás de cada expressão, há uma história e uma complexidade que nem sempre conseguimos entender à primeira vista. O importante é lembrar que cada pessoa tem os seus dias bons e maus, independentemente da visibilidade pública.